Te dei meu mundo Fiquei a fé tua atenção Te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver na vírus neste mar Que angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu já ouvi Mas a pessoa traz cartas na manga Plata e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou volar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Eu sei que o meu pranto É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer O seu amor por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Você me ensinou os caminhos do amor O verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Eu acreditava Que lhe perdendo Para outro Eu estava Quem será seu outro amor Por que me treiu desse jeito? Vem me arrancar essa dor Vem arrancar essa dor Vem arrancar essa dor Que você colocou E arrancar essa dor que você colocou dentro do meu peito